E vai ficando tudo pronto para o quarto páreo, poutros de dois anos, prova de grupão e pódromo de Palermo, na Argentina. Tudo pronto, todos alinhados dentro do Sarding Gate. Agora sim, vamos lá, tudo pronto. A atenção foi dada a partida pelo Gran Premio Estrela Juvenile, grupo 1 de 2021, quarto páreo do programa em Palermo, na Argentina. Muito ligado, Role, que mal, toma a primeira colocação, corventura para o Jack Boy, correndo em segundo, avança para o Escapado, para o Escapado de Coaching Boy. Obrigado pela segunda colocação, em quarto, aparece lá por fora, Fiel Amigo. Depois vai ir o Ink, Panacho, Ramo e Senhor, aqui para dentro, emprestado, mais pelo centro da avião, lá por fora, vários com pessoas, vão bem bolados, bem agrupados, estou de fronte, o de Cala Branca, de azul, deputado, ampliado, glorioso, superrante, rastro latino, em último, corre, Hit, Cambriol, de Cala Branca, número 2, 90, na ponta. Role, que mal, mantém cabeça e vescoço para o Jack Boy, correndo em segundo, Fiel Amigo, em terceiro, por dentro, Amo e Senhor, correndo em quarto, vão pela grande curva, agarrado, Panacho, pelo centro, corre em quinto, linha 2, Putro, Escapado, correndo em sexto, Heroin, por dentro, depois vai emprestado, estou de fronte, por dentro, rastro latino, lá por fora, da avião, superrante, ampliado, glorioso, até o cara branco, Hit, Cambriol, contorna a curva de chegada, que entra no pé da rede de final, e Role, que mal, brilhador, tem cabeça e pescoço, levantada, para o Jack Boy, correndo em segundo, Fiel Amigo, agarrada, cabeça em terceiro, Heroin, nos paus, aparece em quarto, Putro, Escapado, em quinta, atacada, pelo Amo e Senhor, estou de fronte, por dentro, depois, lá, estro latino, e o Fiel Amigo, vai dominando, aqui por fora, vai refrando a cabeça, Role, que mal, corre em segundo, Heroin, por dentro, vai tentando a terceira, colocação na ponta, Fiel Amigo, elevante, é um corpo inteiro, em segundo, por junto, a cerca em terra, Heroin, em terceiro, Role, que mal, por dentro, estou de fronte, vai passando os paus, para a quarta, em quinta, Superlinter, emprestado, corre em sexto, na ponta, Fiel Amigo, com corrente, Heroin, corre em segundo, cruzão, a faixa, por dentro, em terceiro, estou de fronte, Role, que mal, Superlinter, emprestado, Putro, Escapado, com corrente, Heroin, correu, que mal, por dentro, em terceiro, Tchau, 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 tchau.